Os cenógrafos, os nossos aderecistos aqui em Londrina, trazendo informações de técnicas, técnicas de confecção. Inclusive isso é muito importante porque tendo conhecimento prático, técnico na confecção de alegorias, cenários, figurinos, a gente vai ter carros alegóricos melhores e com certeza com custo menor. Acho que saber fazer sempre é muito importante. Muitas vezes adquirir a experiência, fazer a experiência de outros lugares, traz inclusive o enriquecimento. E o resultado é um terceiro produto, que nem é o de lá, nem é o que era daqui antes, é o daqui já influenciado. O Carnaval é mudança, não existe nada, a tradição tem que estar sempre ligada à tua vanguarda e a gente está vendo isso acontecer no Carnaval de Londrina. A parceria sendo um fenômeno de transformação e não de importação pura e simplesmente de formatos ou de ideias de outros lugares. É verdade, concordo contigo, Léo. E a Gabiões foi buscar no Carnaval e já está fazendo muita coisa aqui. Inclusive esse ano ela trabalhou no barragem. Chegando cada mês mais o maior número ao autônomo. E a repórter Patrícia Guilherme e a companhia... ... ...